Eu sou um rock and roll all night Come on, everybody Ah! Eu quase cuspi o suco aqui quando estava tomando Ah! Eu sou um rock and roll all night Come on, everybody Ah! 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 Que delícia, cara! Ah! 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 A versão ao vivo dessa música era doa Eu lembro de um vídeo que tem que é eles cantando sei lá, perto de uma ponte Que porra que é? Que é um monte de fogas, que é o maior bonito Parece até ano novo Olha... Eu acho que eu já vi esse vídeo, só não lembro do que que é E como que eu achei Em homenagem ao Popoto, eu vou com esse carro aqui. Eu vou de Visione. Eu vou de Itali. Aí é uma homenagem a mim mesmo, que o Itali é, já diz o nome Itali, né, que é bacana. Italiana. E Wesley vai zain torto, isso, zain torto, acho que é o carro que eu mais gosto disso. Vai, relação peso potência, vamo Itali é bom pra caramba, eu gosto, só não faz curva tão bem com todos isso, olha como vai o Itali, isso é louco. Eita cuzão, passando, passando, nossa, valeu Ezra. Ó, tem uma crepe aí depois de uma outra crepe aí. É, faz por fora. Ah, porra. Ah, não. Nossa, essa put***. Ah, eu não sabia que era isso, quase que um passeado. só que legalzinho. Ah, porra. Ah, hum, cara, é um passeio. Ah, velho, que bosta, he. R$%&&£. Hoje nem o meu dia para jogar essa bosta. R$%&£. Caralho. Caralho! Você viu isso? Eu peguei seu vaco no ar! Ué! Deu ruim! Quando eu tentei jogar o carro não foi! Pô! Deu ruim! Quando eu tentei jogar o carro não foi! Pô! Joguem no jogo! Joguem no jogo do pambolê! Oh, yeah, yeah, yeah! Era pegada do pambu. Pambu do pambu do pambu do pambolê. Vem na mar! Cordinagem! Vem na mar... Cuidado com a trepe, tá? Ah, já vi Deu pra ver por fora do tudo Bem no final da curva Menina, que quebra é beleza pura Tô no reggae aqui, não é de sequeira junto Meu Deus Não, não, não Tô tão bacana e eu não tô muito bom Muito bom Nossa senhora, tudo bom É, é, é Eu esqueci, mano, no começo lá É, é, Léo Todo macoelho dá o anel É, é isso aí Queira Junior é maravilhoso Nossa, tem uma trap que cai lá embaixo É, é o É, é, é o Todo macoelho dá o anel É, é, é Não, não, não Todo macoelho dá o anel Não, não, não Samurai Boa noite Esse vídeo é muito bom Samurai E aí Quebrando macoelho Não era pra quebrar É tão resistente, não sei o que Vai, pode dar Bom Não era pra quebrar Mano, e é perigoso, né, ué E aí 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 Maris onde iniciei Briname! Eu ia colocar aqui agora, que tá fácil. El, 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 el. Eu ia colocar aqui em yoga, todo maconheiro da homoga. Não toma! E aí E aí E aí E aí E aí Maravilhoso! Esse cara é um mito! Isso é maravilhoso! Silvio Santos, se aposenta e bota ele no lugar na área Pode pôr, pode pôr. Eu amo o Silvio, mas pode pôr. Aê controle! Brigadão, hein, queridão! Lindo! Brigadou! Estou no Rayleigh Ogaga aqui na faixa. É, eu estou escutando ela também. O que é? O que é, o que é? Estou pronto. A música é muito boa. A Lady Gaga ou do... O que é? Nem barulho faz. O carro elétrico. É? a potencia das molas ?!...lalá..lá...lá...lá...lá...lalá...lá...lá...lá...lá...lá...lá...lá...lá...lá...lá...lá Cê saiu, dá o cabinho gringo nesse Opa Ué, cuidado aí, pô! Uhul! Valeu! Vou botar aqui ainda, pô, foi eu e o Denson juntos. Não, foi só pra ir pro campo e pegar pra ninguém bater em mim... Isso cai é muito rápido, velho! Vamo lá, Wes, trocando o vaco a gente chega nele. Eeeeeee... Que porra que é essa? Mas pode ir na curva aí, de boa! Ó, vai no centrinho aí, na hora do cão, hein? Fica aí disso. Ah tá, pra entrar no bocão da cobra Uhum É, porque tá um espaço certinho ali, senão dá ruim Do cobrulho Ah tá Na boca da cobra Caralho, não para, nossa É, continua, se preocupa não, continua Nossa senhora O bagulho, é, o amarelinho lá, virou uma tesoura, cortou a traseira do meu carro, quase aqui Eu quase caí mesmo Todo maconheiro dá o balão Yoga Todo maconheiro dá o balão Valeu, Dan, você não consegue nem fazer uma espiral mais, hein Eu também não fiz espiral não O que tá fazendo aqui preso, jovem? Eu não sei Também não sei É Meu carro provavelmente já ficou pesado pra manter a... Zipo Walker aquilo, mano Nossa, 3 voltas, tu fudido Conta quantas skills ainda, duas? É, mas as duas é skill test Você já vai me xingar já É É As outras duas é skill test É skill test Já vai me xingar já É É Vai ganhar raia, cara Ah, o bagulho tinha que cair no buraco Eu tô tão acostumado a não cair no buraco Que quando eu tenho que cair no buraco, eu não caio no buraco Hum Vem e que é ai Também vou Tomou um banho Tomei o 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 banho Daqui a pouco os carros tão me alcançando já Tão dificil Tão dificil Eu acho que a ajuda tá ligada Nunca não Meu carro vivo virou 1.0 aqui eu errei no mesmo lugar não não é o sunshine não é sunshine anymore não é sunshine anymore não é sunshine, it is gone essa música é da hora não é sunshine eu lembro do rc cara eu lembro do filme do jack shank tem uma versão que é do jmax que é fio a musiquinha que o popô tava cantando lembro de um filme lembro de um filme que tem uma versão do jmax é muito fio que é o nome dela com o popô é sunshine? não sei não deve ser esse não sei não está descendo a garganta do cobrão vai vamos lá errei de novo meu carro não dá velho é muito rápido é pesado ele não não é nem isso pra manter ele em cima ele não tem pontadeira hein isso é a terceira voltita é é é é é é é é essa rádio é boa toca muita música antiga é muito louca toca muita música antiga é é eu vivo escutando ela toca lua santana toca marília mendonça fica velho deixa uma é é é é O que é isso? Opa! Quase que eu errei Seria legal você errar algumas várias vezes Não, tudo de boa Vai muito assim, muito Tô bem Errar-se horrores assim Caralho Você passasse tipo 40 segundos errando Direto assim Eita porra Tô um minuto atrás do fundo Tô, tô 43 segundos Tipo, seria legal Se ele ficasse errando por um tempão Eu tô errando No mesmo lugar Que no... É... Era na espiral né Where?! Chega emкиo. Ai! Oh, não, Robinho! DMCCP, Credence! É! Taca... Qual que é o nome? Credence é alguma coisa no nome da banda também? Tem água? O que é? Tem um monte de música do sobrenatural que toca nessa rádio Bob Seeker Sinal que a rádio não é de deus Que sobrenatural é do capeta Não sei... Já tem maluco Yoga, Yoga, Yoga Tudo maconheiro da boa Uma Ferrari Não dá tempo, dá tempo Não dá tempo Não dá tempo Agora que eu pesquisei lápis de cor, apareceu uns 10 mil agora pra mim Não dá tempo Rádio Amém 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 Amém